o chonga chonga também é da htg, pegou o décimo lugar também certeza que não é chonga que fala o nome dele chonga, 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 chonga não deve ser, deve ser tipo honga, chonga sei lá, os caras falam muito esquisito é chonga, 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 chonga isso é o que a gente acha né galera agora a gente tem parceria com a cor da shopping então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim é só você acessar o site que está na descrição e escolher qual jogo você quer comprar por exemplo Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto pois é, eu estou falando assim Evil, Evil, aí o pessoal what? tipo, quem? o que você está falando? eu falei assim, gente, onde é que ele mora? mas quem você está perguntando? eu falei, o Evil, o Evil, que é o nome dele? é Scottman aí ela falou, mas quem? Scottman Evil 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 Lavinia aí quando eu falei o nosso IFAG eles falaram, oh Evil e eu falei, ah Evil 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 que é, é o VIO eles, é o que? que é?! que é o que? eu falei, oh, Evil e eu falei, ah, foi, ah, Yes Yes eu falei, Evil 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 Evil,ую Scottman é uma coisa assim agora agora que já acordou quem foi safado aí da live que pegou agora não se entrega eu acho que foi o bj eu acho que foi o bj eu acho que foi o bj vou pegar você no pv depois mano tá gravando o biki apaga big não mostra não mostra big não mostra é br é br é boy o bicho aí é da cor acói temos atrasado é nele antes que não for ainda não é o como é que né que depende do nível de jogabilidade do inimigo sinceramente por exemplo ali naquele dia que eu tava achando que eu segurava tudo tanto que eu abri fúria eu tô para o jogo né abrir fúria para brincar no reino dos caras o problema é meu que eu não segurei agora sei lá dependendo do nível do castelo você sabe que vai desgraçar a vida da pessoa a questão é que eu não entendo é o cara beleza tá que vai ficar num reino assim mesmo que você tenha escudo se caiu escudo dele sabe que tem uma guilde aqui que vai bater e aí o cara ainda com sete de familiar eu não mas é problema da pessoa que não se cuida também né também a pessoa tem que ter noção pelo menos e vai lá se tá num reino desse não mas esse escudo aí ele caiu mas fica com sete de familiar né para vou fazer o que caiu 20m eu acho que ele errou a falange aqui viu o dia que eu fui cara tem quando ele troca aí e quanto ele troca aí deixa eu ver se tá sem antes tá sem antes tá sem antes tá não dá o alvo 21 21 tá falando de memória quem foi para enfermaria dele não cabe foi cara vai enfermaria nossa então ele nossa agora vai morrada agora dormiu com a falange de cara para o caso não tem nenhuma infe na na nenhuma infe nenhuma nenhuma infe não quem foi o demônio que na praia quem foi o demônio que não pegou que pegou a mano quem foi o demônio que pegou essa falange pois é não não bateu de cara de cara de cara aqui é o site do goma algo pelo menos agora não agora agora a pancada vai ser não não abriu não não chegou a tem que ter certo ali ele estudou father do 12 floreóminos a 감osina o ganhar e não o bom o pai do cara assusta assim não é alto não sabe minha ele pesta nemlol mas é a morte de tem continual que foi ele aí é então mais um ali depois se acordava o cara nossa aquele foco ali mais um pelo outro foi o outro foi o arco não foi não o primeiro foi não não o segundo o segundo agora é o segundo nossa é doer demais pois é o bj vai deixar o bj parceria zero o bj tá vindo assistir o entretenimento e eu ia ficar chateada eu ia tentar te ligar mas se você não atendesse aí sei lá já vai bater um ralei de um gringo aí e aí até aí como foram comendo aí eu falar é pelo menos dele vou pegar por o cara vai perder não vai perder não vai perder vai não escatam o sondação do cara o cara tá adiante em também foi esperto também a mas também o que eu queria ver a hora que saiu ali não o tk ss porque deve estar de escudo atenção eu acho eu acho ou tenho quase certeza que essa parada aí vai engolir tudo sabe porque você eu não me parece você cara o opa fazer com o arrasador falei que tava um mas olha o que tomou nesse um dele ó o gênio o gênio da lâmpada ó o gênio da lâmpada 4m 4m é 4m dele dele 6 e meio 6 e meio no jornal o gênio da lâmpada não aqui não tem problema é que agora ele negocia paga ouro pega o líder de volta e solta a fuga de novo a tal gente tá preso também entendi e aí você big as idéias de irico ao outro aqui você que fala coreano porque eu vou buscar um centro de treinamento completo é o banco para poder curar a maria da galera o caso tá me xingando mesmo só que me xingar o bj a porra bj cadê a parceria mano esse queria avisar o amigo mas esperasse mais um rali pelo menos porra correta bj negativo eu eu não tenho eu não ligo o caso que ela tem muito algo dela tem muito aqui tem muito algo rico muito muito rali bom tá vendo um rali se dá para a gente controlar muito assim assim eu subir poder destruído um rali também meu aqui para fazer merda tá ligado não só em vídeo quem quiser vai assistir a tela quem quiser vai assistir a tem vídeo lá hoje saiu seis horas da tarde temos vídeo no canal é o bj bj tava aqui nesse reino aqui é esse reino é bom pô o reino é bom é fácil pô o reino é bem de boa peraí que eles vão eles vão eles vão eles vão vamos e tu também né o juno foi no no brother ali o juno colou o brother alocou esse brother vai escudar não não agora eu vou mandar tropa aqui né e aí é louco a mim e hoje eu acho o pique o pique mandou um aleatório chegou perto foi do lado e aí os caras tava junto confia tu passa passa mais alto mas ele não vai passar aqui não mais alto mais alto ótimo a única coisa que ele passa aqui raiva e vai demorar não sabe que não é isso é um spam olha ali com a nossa 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 nem tempo de apertar vai chegar aqui mesmo quando o reforço do cara já pegou o líder mas olha o quanto de poder caiu o pessoal dá uma desaiada aqui não a gente pegou o líder mas caiu é mas ele perdeu perdeu menos perdeu menos agora do que com o rote é olha o poder destruído né mas em tropas é mas olha o poder destruído ou seja e olha e dá uma olhadinha no símbolo que tá no rali eu quero saber o seguinte é os aliados aí agora chora tem quatro com asa negra cantando e aí a web bugou enfermaria né é bugou enfermaria aliado fica como agora é felizão que joga eu acho que ele caiu quanto de poder agora aí nessa brincadeira e caiu em 60 m e tava com setecentos e vinte e 30 é como bugar enfermaria dos inimigos né acho que ela mano e assim lá vai outro senta que lá vem história fica o reforço desse aqui não faz a menor ideia da que mandarem um eu vou mandar também a guarnição vou enviar a guarnição então e quando ele realou cor e migrou quem emigrou o alvo 1597 E aí a cara migrou e aí a tomar pancada como agora e a fudeu hoje ele vai bater o cara que tá com o líder dele é porque ativou o coelho ele usou o coelho o cara migrou aí pronto vai ter que gastar um jeito foi nesse aí Eugênio colocou título de rainha no cara líquido então perfeito não o título de rainha é como se fosse assim se bem do inimigo é como se fosse negativo que não está reparado vai lá vai rolinho a rolinho só rolinho só rolinho batendo corta batendo ó estava ficando é então não era para usar um coelhão não a 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 não era o asa e não deu dano quase hein Então tem que Mas é óbvio que não ia dar dano. Olha o site do fora, viado. Hpzão desse assim é difícil de pegar, pô. O cara com pérgaminho e tudo. Agora quem vai abrir? É. Quem vai abrir é o meu sono. Sei. Fiz querendo acabar a live. Ficou triste. De qualquer forma.